Você já assistiu o Shrek, quando o burro, né, eles estão indo pra tão, tão distante, o reino lá, pra visitar os pais da Fiona? E aí o burro vai lá, já chegou? Já chegou? Já chegou? Já chegou? Irritante, irritante! Pois é, isso é o efeito Zenão. Eu falo da maior tradução, mais engraçada, inclusive, pra gente entender o conceito da física quântica de efeito Zenão. O que significa esse efeito? É você ficar tão em cima daquilo que você deseja, como quando a gente vai num restaurante, que você já parou pra perceber isso, quando você tá atrasada, você tá morrendo de fome, aí você fica pro garçom, meu pedido não vai sair, mas meu pedido não vai sair. Outro exemplo, você tá ali com a água, nossa, essa água não vai ferver? Esse leite não vai ferver? Não vai esquentar logo? De repente, a hora que você vira pra lá, que você solta, o negócio ferve. Chega o teu pedido. Então, o que nós precisamos aprender na nossa vida? A soltar, a deixar as coisas acontecerem sem ficar enchendo o saco delas. Eu posso te afirmar que uma das coisas, acho que mais desafiadoras, do ponto de vista, né, de nós que estamos nesse processo de desenvolvimento pessoal, de busca por realmente construir, lapidar e criar a vida dos nossos sonhos, sermos os co-criadores da nossa realidade, ativar esse poder, viver esse poder e tudo mais. é aprender a confiar, aprender a largar, soltar, pra que o universo possa trabalhar. Existem várias ferramentas que nos ajudam a fazer isso, eu vou trazer mais dessas ferramentas aqui pra vocês, eu tô inclusive estudando ainda mais profundamente o poder dessas ferramentas, mas pra um spoiler, gratidão, especialmente gratidão antecipada. Você imaginar as coisas que você deseja acontecendo na sua vida com o sentimento delas. Então, você vai lá no futuro, imagina uma cena de algo que você deseja viver e traz no seu corpo a fisiologia de você, como se você já estivesse vivendo essa situação. E no meu ponto de vista, eu acho que uma das coisas mais desafiadoras pra nós que estamos nesse processo de desenvolvimento, né, de reativação do nosso poder de co-criar a nossa realidade, é justamente a gente ter essa confiança, ter essa capacidade de soltar, deixar o universo trabalhar, sabe? A gente fica fazendo efeitos e não, fica o burro do Shrek pro universo. Já chegou? Meu pedido já chegou? Cadê o dinheiro que eu queria? Ué, mas não falaram que era pra mentalizar uma quantidade de dinheiro que ela ia aparecer na minha conta? Não era pra fazer tal coisa? Não era? Eu queria receber uma herança? Eu queria receber a contemplação de um consórcio? Eu queria... Cadê? 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 Não dá nem tempo do universo trabalhar. Então, eu vou trazer mais ferramentas aqui pra vocês, tô me especializando ainda mais profundamente pra poder trazer mais facilidade, alegria e glória, pra gente poder usufruir disso. Tenho feito já alguns movimentos em relação a isso aqui. Mas quero deixar aqui um exercício básico pra você. Gratidão. Quando você faz, pratica gratidão, você muda sua fisiologia, muda sua sensação física diante da vida. Isso muda suas moléculas, isso muda sua percepção, isso muda a receptividade que você tem em relação às coisas. E, mais pra frente, eu vou trazer pra vocês mais perguntas, modelos de perguntas, inclusive, pra que você possa fazer pra expandir essa consciência. Mas já pode colocar aqui, universo, o que se requer pra que eu atualize infinitas possibilidades? Universo, o que se requer pra que eu receba, pra que eu abra espaço em mim, pra receber além do que a minha mente lógica é capaz de criar, é capaz de imaginar e o que mais é possível. Universo, o que mais é possível que eu sequer considerei? Então, ao invés de você ficar colocando metas, números e definições e conclusões, que tal você começar a expandir a sua consciência? E isso, a gratidão vai te ajudar e a live que eu fiz ontem, quem não viu, tá aqui no meu perfil, é legal dar uma olhada também, de você ficar mais presente, de você contemplar mais, contemplar o seu corpo, contemplar a natureza, contemplar os espaços, os cheiros, isso também muda tudo, tá?